E aí pessoal do Autos TV, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente está fazendo uma série especial sobre o novo Chevrolet Tracker. Nesse vídeo aqui eu vou andar um pouquinho e vou contar alguns aspectos da direção do carro. Como é que é a vida a bordo do Chevrolet Tracker, é a versão Premier, essa daqui, que é a 1.2 de 133 cavalos, é a mais top e a mais completa. Eu vou esterçar, vou falar um pouquinho, acelerar, frear, vou contar um pouco para vocês desses aspectos, afinal, nesse tempo de coronavírus está meio difícil de fazer test drive, mas se você não conhece o carro, aproveita, veja os outros vídeos. Nesse eu não vou apresentar, eu só vou entrar no carro e vou comentar com vocês alguns aspectos da direção do Tracker Premier. Fica ligado e inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e o seu like. Bom pessoal, vamos lá então, eu vou fechar aqui os vidros para melhorar o áudio, do vídeo, primeiro uma correção, no outro vídeo eu falei de um item que eu não gostei, que era aqui o botão de partida que tem que apertar duas vezes, e o pessoal me corrigiu, na verdade se você segurar, ele liga, só que nos outros carros, em outros concorrentes, você só aperta o botão e ele já liga, aqui você tem que ficar segurando o botão. De qualquer forma, eu colocaria só para você apertar e já ligar. Vou colocar o cinto aqui, a gente está em uma área fechada para poder fazer essa prova, esse teste aí de aceleração e eu quero comentar um pouquinho sobre esse motor aqui, o motor 1.2 da Tracker, ajustado no banco, é 1.2 da Tracker que é um motor novo, não é o motor do Onix, na verdade é o mesmo bloco, só que motor com uma capacidade ampliada. Primeiro, vou dar uma voltinha aqui, eu vou contar para vocês um aspecto que eu achei, que é a respeito da leveza da direção, o volante tem ajuste de altura e profundidade, então ele se encontra a sua posição facilmente, e é diferente da Equinox, que eu já tinha testado, ela tem um diâmetro de giro bem mais fechado, você consegue fazer a curva com um espaço bem menor. Eu vou colocar aqui tecnicamente, para você poder saber, mas para lugares apertados ela vai muito bem, e a direção é extremamente leve, agora desse outro lado fez uma correçãozinha, mas eu achei que ela esterçou e esterçou muito bem, o controle de tração, de estabilidade atuando. Agora a gente vai dar uma acelerada, e eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei da aceleração do carro. Vou deixar primeiro no automático normal, e vou dar um kick down. Ele corrigiu, tracionou na segunda, na primeira e na segunda ele tracionou, e acelerou muito bem, a gente vai chegar perto dos 100 por hora, corrigindo, corrigiu bem e freou bem. Você sente a atuação do ABS, né, aqui no pedal, e ele tem aquele alerta, né, de frenagem de emergência. Se você tiver com algum problema numa estrada e acabou freando muito fundo, o carro vai dar esse alerta, é normal, outros carros do segmento também tem. A gente ficou no drive aqui, eu achei que ela derrapou muito pouco, deu segurança na frenagem também. Esse carro tem aquele assistente de frenagem de emergência, né, se um carro entrar na minha frente, ele tem umas luzes aqui, e essa luzinha vai acender, e ele vai também fazer a frenagem. Até o HB20 tem isso, o Onix também, mas não são todos os carros que tem. Vamos alinhar aqui de novo. Em relação à potência, pessoal, você percebe que a potência dele, ela começa ali nas duas mil rotações, ó. E se você acelera bem, ele faz as trocas com três mil rotações. Então eu acho que eles escalonaram bem o motor, ó. Ela já está a 100 por hora, rapidamente. Dessa vez eu não freio muito forte, mas eu quero mostrar também o modo de trocas manuais. Na prática, eu vou te dizer que, sinceramente, não é uma coisa que a gente usa muito, viu? Porque o carro automático é feito para praticidade, mas ele tem essa possibilidade. Ele não tem shift paddle, o que não é tão legal, mas ele tem o controlezinho aqui na alavanca. Ele aparece o L, ó, L1. Aí você vai acelerar, ó. Dois. Aí você tem um pouquinho mais de esportividade, né? Três. Aí você troca como você quiser. Quatro. Cinco. E assim vai, você faz esse controle. Eu acho que em algumas ocasiões até ajuda, né? Numa estrada e tal, você quer esticar um pouco mais. Mas os 133 cavalos que esse carro tem, dão conta do recado tranquilamente. O torque é bom, como eu falei. Ele, a partir de duas mil rotações, ele faz as trocas. Então você tem uma faixa de torque, não é 1.500, né? Nem 1.700, é 2.000 giros. E assim mesmo ele vai bem. Vou voltar para o D, para o drive. Tá aí. E a gente vai acelerar ele de novo. Mais uma vez, ó, de novo. Tracionou na primeira. Tracionou na segunda. Só na primeira e na segunda. 80. Cinco mil giros. 100. E foi. Você precisa frear, ó. Perdeu minimamente a trajetória. Ficou reto. E tudo bem, eu estou num piso escorregadio também, né? Ó, acendeu de novo, tá vendo? Mas legal, é um carro que tem uma medida de segurança, atuou controle de estabilidade, tração. Eu gostei bastante desse teste aqui. E do carro também. Principalmente do rendimento, viu? Agora a gente vai andar com a versão 1.0, que é 116 cavalos. Claro que vai andar menos do que esse carro de 133. Mas eu acho que esses itens de série vão fazer a diferença também no 1.0. Gostei. É isso aí, pessoal. Eu gostei do que eu vi. Acho que ele poderia ter alguns itens a mais, que tornariam, sim, a frenagem um pouquinho mais eficiente, ó. Olhando e mostrando pra vocês, ele tem o freio a disco aqui na dianteira, mas ele não tem o freio a disco na traseira, nem como opção e nem na versão topo de linha. Já tinha mostrado pra vocês em outros vídeos que ele tem aqui um tambor, né? É um tambor cinza que você, de repente, de relance, até parece que é um freio a disco, mas não é. Apesar disso, eu achei a frenagem dele bastante segura. Um carro que tem uma estabilidade boa. Já me perguntaram sobre a estabilidade dele, ó. Vê que o pneu é um pneu bem dimensionado. É o Goodyear Efficient Grip. Eu achei esse pneu silencioso. Já andei com muito SUV. E esse daqui é um Aro 17, é um 215. E eu achei ele bastante silencioso, né? Ele é bem... O suco dele é bem profundo em relação a outros. Eu acho que a escolha foi muito certa desse pneu. Não é aquele pneu macio. A GM, no passado, ela usou alguns pneus muito macios na linha de carros que eles vendiam no Brasil. deram uma melhorada nisso. E esse carro tem o ABS, tem o controle de tração e estabilidade. Nessa aceleração e frenagem, eu gostei bastante, sim. E depois desse pequeno teste, a gente vai dar uma voltinha na rua e eu vou contar alguns aspectos para vocês de suspensão, de direção, o que eu achei desse carro a bordo dele. Então, fica ligado aí. Bom, e como é que ele se comporta em acelerações e frenagens aqui na cidade também? Vamos ligar aqui o carro. Agora descobri que tem que ficar ali um segundo, pelo menos. Coloca no drive. Eu já falei de alguns aspectos. Achei que a direção dele é bem direta. É uma direção que não é lerda, né? Aqui a gente vai passar por uma lombadinha. Apesar dessa lombadinha ser bem difícil e esse carro não ser até tão alto, percebe que ele vai bem. Vou passar de reto. E agora vamos passar de frente de novo. Acho que ele também foi bem ajustado para o nosso piso. Tem um... Rolou um conforto e uma absorção legal. Ele não tem aquele impacto duro que você vê em alguns outros carros. Aliás, em relação ao Onix, é um grande ganho. Eu achei o curso da suspensão do Onix muito curta. E nesse aqui está bem ajustado. Passou das duas mil, ele tem a força maior. Mas no geral, a GM calibrou bem esse motor. Eu acho que ele está bem calibrado para uso na cidade. A direção também. Achei leve, achei precisa. Ela responde bem. Geralmente, alguns carros têm uma direção mais lenta, né? Está vendo o que ele atuou? Ele freou sozinho. Eu estava sem colocar o pé no freio. E o caminhão deu uma pequena, uma leve freada que eu nem percebi. E aí apareceu o alerta aí de proximidade. Que dá para você ajustar também. Mas é um dos itens diferenciais aqui. Assim como aqui, o alerta de mudança de faixa. Mesmo sem dar a seta, você, ó, agora eu posso entrar. Mas mesmo sem dar a seta, ele indica que tem um carro na pista do lado ali, ó. Enquanto eu estou mostrando para você a nova Tracker aqui da Chevrolet, queria pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, no Autos TV. A gente está fazendo um especial da Chevrolet Tracker. E eu vou abordar todos os aspectos desse carro. Pontos positivos, pontos negativos. Vou falar sobre consumo, vou falar sobre suspensão, motor, do projeto. Tudo que eu achei sobre esse carro. Mas vou pedir a sua inscrição e o seu like para acompanhar e ajudar o nosso canal a crescer. Buraco, buraco, buraco. Achei que o conforto também... Na verdade, o equilíbrio entre conforto e precisão. Acho que a GM calibrou bem nesse carro. Potência também. Acho que o ajuste desse carro foi bem feito para cá. A gente sabe que a plataforma desse carro, que é a GM, Global Emerging Markets, Mercados Globais Emergentes, é uma plataforma que usa no Onix, usa no Tracker e também vai usar em outros veículos. Como a Spin, quando for lançada a nova geração. Todos vão usar essa base, que foi desenvolvida na China e ajustada para o mundo inteiro, para mercados globais como o Brasil. Mas eu acho que, em relação ao Onix, aqui o ganho foi muito grande em relação ao conforto. Lógico que o carro é maior, o carro é um pouco mais comprido, o carro é mais alto, o pneu, o conjunto de pneu, suspensão tem outro ajuste, mas no geral, acho que foi muito bem feita a calibração desse carro. Realmente é digna de nós. Para quem perguntou em relação ao T-Cross, olha, é bem difícil saber, porque o T-Cross é injeção direta, é mais potente. E esse carro aqui tem o melhor custo-benefício. Ainda não tenho a minha conclusão, mas o T-Cross é um bom competidor mesmo para esse carro. Para rodar em uma condição urbana, estou aqui no limite da velocidade, uma via expressa, 60 km por hora, 2.000 giros, 2.000 rotações, média de consumo, 18 km por litro. Claro que não é a média que você vai fazer na sua viagem, é dessa condição específica aqui de rodagem, e não se ouve nada no carro. Por isso que eu falei da calibração, que eu gostei, o ajuste do motor, realmente é um ajuste bem feito. Se você precisar acelerar, acho que a retomada dele, sobe de giro rápido, responde rápido, mas é bem ajustado, gostei bastante. Não tinha andado com esse motor 1.2, só com 1.0, eu achei ok 1.0. O 1.2 me parece a minha... ideal. Eu tenho esse... E aí E aí E aí E aí